Salve, salve galera, muito boa noite, boa tarde, bom dia, como estão vocês, tudo bem? E aí como estão meus queridos? Sejam todos bem-vindos ao canal Creitos You. Galera, mais uma vez vamos trazer aqui uma dica do Creitão, beleza? Dica Creitos You pra vocês. Vamos estar mostrando pra vocês como pegar a joia colorida que tem escondida em Crash 4. São quatro joias, né? Já pegamos a primeira mostrando aqui no canal. Em gameplay, narrada pra vocês, mostrando na prática como pegar ela, né? Então me perdoe se eu morrer algumas vezes, eu não sou tão bom assim. E vamos tentar fazer uma gameplay bacana pra ver se a gente consegue pegar essa joia aqui e mostrar pra vocês como pegar e onde ela está escondidinha. Então sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Esse é o canal Creitos You. Dica do Creitão, caindo na estrada é a fase que nós vamos entrar nessa parte de deserto de lixo 2084. Então, beleza? Nós vamos estar aqui nessa dimensão e nesta fase, beleza? Caindo na estrada, galera. Vamos entrar nela aqui e vamos fazer a gameplay aqui e ver se nós conseguimos chegar na parte onde tem que pegar essa joia, que é a joia verde, beleza, meus queridos? Então aqui estão quatro joias. Essas joias são muito importantes por 100%, né? Sem elas não dá, claro, né? E também ela abre outras partes especiais em outras fases, né? Como tem no Crash 1, Crash 2, Crash 3, as joias coloridas. Aqui também temos elas, só que bem escondidas, né, galera? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui a segunda joia colorida, que é a verde, nesta fase específica. Beleza, meus queridos? Então vamos lá. Vamos tentar aqui fazer uma gameplay bacana. Aqui você joga normal, tenta aí fazer o seu gameplay do seu jeito. Não tem segredo aqui até agora, né? Já morri, já. No começo não é possível. Crash 4 é muito insano. Vamos passar logo desse cara, velho. Cara chato, velho. Aqui é foda. Você errar o botão, morreu. Vamos lá. Então aqui a gente tem que ir até chegar a um determinado ponto ali. Não é questão de não morrer. Aqui você pode morrer à vontade, né? Só tem que fazer uma gameplay bacana pra vocês, fica mais bonito, né? Toma na cabeça, maluco. Opa, vai, vai. Vamos pegar as caixas de cheque pra gente facilitar a nossa vida. Vamos lá. Tome na orelha, maluco. Vamos lá, galera, vamos lá. Quando a gente chegar no ponto lá, eu vou falar pra vocês. Beleza, aqui só joga normal. De boa, tranquilo. É só tentar chegar lá. Na área, né? Que a gente vai ter que fazer o comandinho lá, marromendo. Aqui é que é foda, galera. É foda. Que o analógico mata a gente de raiva. Vamos lá. Morrer agora não, né, cara? Valeu. Vamos matar logo isso daí. Vamos lá, vamos subindo aqui. A área está um pouco longe ainda. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Não vai dar de subir. Vamos esperar. Ó. Esse negócio fica andando toda hora perturbando. Ó o fogo, garoto. Ó o fogo, garoto. Aqui vamos apenas andar normal na fase, galera. Aqui não tem nem o cereja ainda, beleza? A cereja do bolo é mais à frente. O negócio é a gente chegar lá, né? O jogo difícil é o Crash 4. Esse aqui é insano. Vamos lá. Espero que vocês curtam aí o canal. Nosso conteúdo, né? Claro. Desculpe as mortes aí que são insanas toda hora. Morte, 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 morte. O Crash morrendo toda hora. Aqui a gente sobe para cima do fogo, senão ele mata a gente, né? Que não tem como escapar dele. Aqui a caixinha do desaparecimento. Vai queimar outro, maluco. Tá aqui em cima, senão ela me queima bonito, né? E vamos lá. Aqui a gente vai normal na fase, beleza? Ó a joia secreta, galera. A joia escondida que eles chamam no game, tá vendo? Em cima aqui, do lado esquerdo, tem a joia escondida nessa fase, né? A joia normal do jogo. Mas é escondidinha ali. Então, se quiser, ele já sabe onde ela está. Porra, caracas. Quase eu me ferro, hein, bicho. Vamos lá. Ó o fogo aí, galera. Ó o fogo aí, galera. Então, galera, chegando aí, curtir o conteúdo, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Então, compartilhe com os amigos. Será um prazer tê-los aqui no canal Creito Rio, beleza, meus queridos? Fique à vontade. Muito obrigado aí a cada um chegar e deixar o seu like. Essa é a dica do Creitão, viu, galera? Então, vamos trazer os conteúdos de dicas pra vocês em algumas fases, em alguns jogos, né? Então, nada tão especialíssimo assim, mas aqui, galera, ó, chegamos no ponto, né, que precisávamos. Então, prestem atenção aqui na perseguição, né? Eu vou chegar no ponto lá e a gente vai entrar nessa bola e vamos embora. Motores! Sabotagem! Vamos lá, entra na bolinha, aí aqui vem jogar normal, vamos passar, né? A joia não tá escondida em nenhum lugar no caminho, você só vai escapar desse doidão aí. Pular dos buracos, escapar, né? Jogue normal, pá, tente não morrer, né? Pra não voltar lá pra trás de novo. E é só isso, aqui é só jogar e mandar ver. Uh-oh! Sabotagem se ferrou. Já vem ele, hein? Epa! Calma, sabotagem. Vamos lá, sabotagem tá doido pra me ferrar. Aí, aqui, ó. Pronto! Agora, galera, chega é só. Vejam só onde estamos aqui, beleza? Vocês vejam, conseguem ver alguma coisa diferente no cenário, não? Não, né? Então, checkpoint, beleza. Checkpoint, pegamos. Olha só, tem umas fotos aqui, ó. As fotos do desenho aqui na parede e tal. Desenho de fogo, dentro da carinha. Aqui a gente, ó. Essa lata de lixo, galera. A gente roda aqui perto dela. Aí, aqui, você roda perto dela, sai um controle de carrinho. Tá vendo o controle aqui? Aqui é o segredo do jogo, é aqui. A gente, geralmente, passa voado, né? Nem vê isso. Então, a gente vem aqui, roda na caixa de lixo. Vai jogar esse controle, você vai girar no controle e vai sair um carrinho de lá. Aí, você vai apertando aqui, ó. Aí, vai trazendo esse carrinho. Esse carrinho vai te liberar a joia nessa caixa de nitro, galera. É muito massa, ó. E, ó lá, joia verde. Curtiu? Já deixa o like, já. Se inscreve no canal. Chega pra nós, que nós é topzera demais. Canal humilde, mas com muito amor pra vocês. Então, vamos lá. Vamos passar a fase pra concluir, galera. Senão, já era, né? Vamos lá. Agora, aqui, que o bicho fica doidão. Vamos lá. Valeu, sabotagem. Vambora, que ele fica mais violento, né? Bora. É muito massa essa fase, velho. Vamos lá, garoto. Garoto doido. Eita, ele dá umas aceleradas, galera. Quer me pegar de qualquer jeito, hein? Aqui é passar, galera, pra gente matar a charada, beleza? Vamos embora. Caiu, maluco doido. Tchau, sabotagem. Beleza, galera. Essa foi a dica do creitão. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo like. Desde já agradeço todos vocês e amigos que chegarem, beleza? Essa foi a dica do creitão pegando aí a joia colorida verde. Beleza, galera? Valeu, valeu a todos vocês, meu. Muito obrigado pela presença. E até a próxima dica do creitão. Aí está aí a joia colorida encontrada, beleza, galera? A verde. Faltam mais duas, beleza, meus queridos? Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima dica do creitão. E até a próxima dica do creitão.